Tudo bom, pessoal? Algumas semanas vocês vão perceber que eu estou um pouco mais... Vocês vão perceber até no meu semblante. Que eu estou um pouco mais afastado, não estou gravando tantos vídeos. E nesses vídeos vocês vão perceber que eu fico um pouco mais duro, mais rígido. É o velho problema da coluna, que às vezes melhora bastante com alguma medicação. Na semana seguinte, às vezes é difícil explicar. Parece que o remédio simplesmente para de fazer efeito. Mas enfim, vai chegar uma hora que eu vou ter que fazer essa cirurgia. Eu quero marcar para fevereiro de 2021. Eu acho que até lá eu já consegui fazer tudo o que eu preciso fazer. Nós estamos ampliando bastante a operação... Bastante não. A gente está ampliando a operação de Passadina, que abriu uma possibilidade muito bacana para a gente. Eu vou fazer um vídeo contando isso para vocês. Vou mostrar o escritório de lá. Eu devo estar indo para lá daqui, eu acho que mais uma semana. Eu devo estar indo para lá para levar os computadores que a gente comprou, as mesas. Eles vão entregar. Então eu quero estar lá para receber, para ver como é que vai ficar a decoração. A pintura já acabou essa semana. A gente já tinha essa outra sala, né? Nós pegamos um outro espaço maior. No mesmo andar, no mesmo endereço, tudo certinho. Só que uma outra sala um pouco maior para a gente poder dar continuidade nesse nosso projeto. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu vou falar isso para vocês. Mas vamos lá. Esse vídeo aqui eu quero falar especificamente para vocês sobre uma questão que aconteceu na semana passada. Como vocês viram o título do vídeo, muita gente saiu me perguntando sobre isso. Porque saiu em diversos jornais esse caso desse menino de oito anos que foi algemado pela polícia na escola. Foi levado até a delegacia. E isso, um advogado, que é um advogado de direitos humanos, direitos civis, na verdade, ele postou isso no Twitter e saiu espalhando isso para diversas pessoas. Bom, eu vou deixar essa notícia aqui embaixo. Vou deixar o vídeo aqui embaixo para quem não assistiu, para quem não conheceu. Mas, na verdade, quando eu vi essa história, eu falei para alguns amigos meus e falei para alguns clientes meus. Eles me perguntam, poxa, Daniel, você viu isso na Flórida? Não, eu não vi. Porque, na verdade, isso aconteceu em 2018. Eu já tinha visto isso há dois anos atrás. Essa história não é de agora. E as pessoas estão noticiando agora. Eu não sei por quê. Porque, em 2018, não foi só essa, teve essa, teve um outro menino também de sete anos que foi algemado pela polícia e foi levado para a delegacia. O primeiro foi porque ele bateu na professora, esse de oito anos, ele bateu na professora, pelo que eu me recordo. Vou deixar tudo aqui embaixo na descrição. Vocês vão poder ler. Quem tiver interesse, ler mais sobre isso, vocês vão poder pesquisar. Esse menino bateu na professora e parece que ele gritou com ela, falou, minha mãe vai acabar com você, vai destruir você, vai matar você. Foi alguma coisa nesse sentido, tá? Ela chamou a polícia, a polícia foi lá, deu um ralo no pivete e levou, algemou ele, botou a mão dele no armário. Eu lembro que foi um mega de um escândalo. Muitas pessoas bateram palma e acharam perfeita a atitude do policial. Outras pessoas acharam um absurdo, porque isso poderia traumatizar a criança e a criança poderia ter algum tipo de trauma psicológico na vida dele. Eu quero deixar para vocês, eu queria ouvir vocês. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acham, né? Se você fosse a professora, como é que você se sentiria? E se você fosse o pai ou a mãe dessa criança? Você aprovaria isso ou você reprovaria isso? E agora eu vou deixar para vocês aqui a minha opinião. Eu vou contar uma história minha que aconteceu comigo, quando meu filho tinha 4 anos de idade. A gente ainda estava no Brasil. Ele, pouco antes da gente optar, pela... Na verdade, essa opção de mudança, ela já veio muito antes disso, né? Mas a gente decidiu, ó, vamos mudar uma fatinha 4 anos de idade. Morávamos, eu, o Rafa, essa moça que ajudava a gente, ela ia todo dia para casa, ela não morava com a gente. E a nossa cachorra, que era a Mila, que era uma pitbull, que já estava com a gente há muitos anos. Ela morreu faz alguns anos atrás já. Quando o Rafa nasceu, ela já tinha uns 8 anos, mais ou menos. Então, nessa época, ela já tinha uns 12 anos. Mas, enfim, isso não veio ao caso. O que aconteceu? O Rafa, 4 anos de idade, era eu e ele. Então, a Val, que era essa senhora que ajudava, me ajudava muito. Deve, assim, absurdamente, emocionalmente, de carinho, de tudo para a Val. A Val me ajudou muito. Ela fez muito o papel de me ajudar com o Rafa naquela época. E eu lembro que o Rafa, ele falou alguma coisa para a Val que eu não gostei. Um tempo, tá? Ele foi, respondeu para ela, eu acho que deu um tapa na mão dela. Foi alguma coisa assim. Eu chamei ele, conversei com ele. Expliquei que isso eu não deveria fazer. Falei que se ele batesse na hora de novo, eu daria um tapa também na mão dele para ele aprender que isso não poderia ser feito. Bom, se fosse meu pai, meu pai teria me dado uma cotovelada, umas quatro chineladas, duas sentadas e me colocado de castigo. Eu fui um pouco mais moderado com ele. Não quer dizer que eu seja extremamente moderado com ele, tá? Pelo contrário, eu sou extremamente rígido com ele. Quem me conhece sabe muito bem disso. E logo depois, uma semana depois, o Rafa fez a mesma coisa. Eu não falei nada com ele. Liguei para um amigo meu, que era policial militar. Falei, olha, faz um favor para mim. Quando você sair do seu trabalho, se você puder vir com a viatura, você venha, por favor, com essa viatura até em casa. Nós vamos dar um susto no Rafa. Você vai entrar na minha casa, você vai entrar com a algema na mão. Você vai dizer que ele está sendo preso, porque ele fez maloqueirice com uma moça que trabalha conosco, diz respeito ao adimento dentro da minha casa. E que ele tem duas escolhas. Ele pode ficar em castigo ou ele pode ir para a cadeia. Ele que escolhe. Eu lembro que aquilo ali foi um choque tão grande para o Rafa. Quando esse meu amigo chegou, ele parou a viatura dentro da garagem da minha casa. A gente morava no condomínio. Ele parou bem na frente da minha casa, quase dentro da garagem. E aí eu chamei ele e falei, Rafa, vem cá, o tio veio buscar você. Eu conversei com você da outra vez. Eu não vou te bater, não vou brigar com você mais. Você nem entendeu da outra vez. Pode entrar dentro da viatura, ele vai algemar você. Ele vai levar você para a delegacia. Ele entrou em pânico. Entrou em pânico. Ele abraçou na perna, começou, papai, não, papai, não, por favor, não. Não deixe ele me levar, não deixe ele me levar. Na hora que ele desceu do carro e veio vindo, eu falei, não, não, pode pegar a sua mala. Você vai arrumar suas roupas, você vai botar suas roupas ali na mala e você vai com ele. E eu fiz ele arrumar a mala dele, aquilo ali, ele chorando, gritando, pedindo, pelo amor de Deus, para não ir. Ele sabe dessa história, eu acho que ele lembra dessa história, porque ele conta essa história para muitas pessoas. E aquilo ali foi um choque tão grande para ele. Ele nunca mais, na vida dele, desrespeitou alguém. E quem conhece o Rafael, amigos meus que tiveram a oportunidade de conhecer o Rafael, pessoas próximas, não são muitas pessoas, uma pessoa mais fechada, mais na minha, mais reservada, poucas pessoas sabem realmente da minha vida pessoal. Mas todos esses meus amigos que conhecem o Rafael, a coisa que eles mais repetem e dizem é o quão educado o Rafael é. O Rafael não grita, ele não agride, ele não bate, ele não me peita, ele me respeita absolutamente, absurdamente, quem conhece o Rafael sabe que é Deus no céu, Daniel na terra, ele respeita absurdamente, muito, muito. E eu acho que é justamente por causa desse impacto, onde você às vezes mostra para a criança que ela tem um limite, que ela tem que respeitar aquele limite e que daquele limite para frente é uma lina muito fina entre a criminalidade e a vida como um cidadão de bem. Eu coloquei isso para ele de uma forma traumática, não, não ficou traumatizado, não. Ele é uma criança super bem resolvida, quem conhece ele tem 13 anos agora, 13 é quase 14. Mas é uma criança extremamente bem resolvida, é uma criança extremamente educada, é uma criança que ele me acompanha em todos os lugares, não me dá trabalho absolutamente nenhum. É um adolescente, chato por conta do adolescente, mas é uma criança extremamente educada e muito equilibrada dentro das suas próprias escolhas. Então eu digo para vocês que assim, apesar desse caso ter acontecido em 2018, eu vou deixar aqui embaixo para vocês alguns vídeos, que foi de uma série que foi colocada há bastante tempo, já nos Estados Unidos, onde eles colocam experiências reais de crianças crianças dentro, ou adolescentes na verdade, crianças não adolescentes, dentro de prisões, onde eles fazem os presos, literalmente baterem o emocional desses adolescentes e baixarem a bola desses adolescentes, mostrando o que pode acontecer com eles num futuro se eles seguirem fazendo aquilo que eles estão fazendo. Então eu pergunto para vocês que são defensores dos direitos humanos, ou a gente não pode dar chinelada no traseiro de criança, ou a gente não pode ser severo com os filhos, ou a gente tem que acobertar os filhos, ou você pai ou mãe que usa como desculpa o seu excesso de trabalho para super proteger o seu filho e colocá-lo dentro de uma caixinha enrolado numa meia no meio do tapete da sala, criado pela voz, totalmente protegido por uma redoma de vidros. Será que esse seu filho está sendo preparado para a vida? Será que esse seu filho está sendo preparado para o que o mundo está aí para trás? Será que esse seu filho está sendo preparado para aguentar metade das pancadas que você, pai, apanhou na sua vida? Pensa nisso, né? Eu quero deixar esse vídeo aqui para vocês, para vocês refletirem sobre essa questão, sobre essa geração que a gente está criando daqui para frente, que eles vão lá na frente. Uma hora, ó, eu tenho 45 anos, eu tenho um problema na minha vértebra aqui que é complicado, né? A idade vai chegando, a gente vai sentindo algumas coisas que acabam pesando bastante e realmente isso tem me incomodado bastante já há algum tempo. Eu tenho falado alguns vídeos para vocês. Quem sabe, talvez com meus 60, 70 anos, eu não tenha a mesma disposição, a mesma capacidade, mobilidade que eu tenho hoje. E aí eu vou entregar na mão do meu filho a responsabilidade das coisas que eu batalhei a minha vida inteira para construir, ou até da própria vida dele. Como é que vai ser? Você vai sustentar seu filho para o resto da sua vida? Eu vou sustentar o meu para o resto da minha vida? Ou a gente está criando essas crianças para serem seres humanos, humanos de verdade, com caráter, com dignidade, com responsabilidade, principalmente o número que eles vão assumir daqui a alguns anos. Pensa nisso, fiquem com Deus. Obrigado.